Olá pessoal, aqui é a Mãe Zaluz. Vamos fazer mais um teste de vestibular, dessa vez modelo FATEC. Uma pirâmide quadrada tem todas as arestas medindo 2, a sua altura mede. A, 1, B, raiz quadrada de 2, C, raiz quadrada de 3, D, 2, E, raiz quadrada de 5. Bom, vamos fazer aqui o esboço de uma pirâmide, a base é quadrada. Essa é a base é quadrada. A altura. A segunda. A segunda. A segunda. Até aqui. A, B, M, C, D, V. Aqui nós temos o H, que é a altura. E aqui nós temos o G, que é o apótema da pirâmide. G, aresta. Todas as arestas medem 2. Então, aqui mede 2, aqui mede 2, 1 mais 1 dá 2. Aqui vale 2, aqui 2. Todas elas valem 2. Ok? Então, vamos achar o apótema da base. O apótema da base, que é o M. Esse daqui, daqui até aqui. O apótema da base. M vai ser igual... Qualquer aresta vale 2. Então, 2 dividido por 2. Igual a 1. Esse não tem o dado de medida, certo, gente? Pode ser metro, pode ser sentido, pode ser quilômetros. E aqui eu vou fazer a aresta lateral. Aresta... Later... Aresta lateral, que é o G. Vou fazer o desenho aqui do triângulo retângulo, que eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Que é isto daqui. Esse é o G. Esse é o M. Esse é o C. Esse é o V. E... Aresta lateral, aplicando... Aplicando... O... Te... O... O... Rema... De... Pitágoras... Vamos ter... Aqui nós temos a hipotenusa, que é o A. Hipotenusa ao quadrado. É igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui eu tenho a hipotenusa. Aqui eu tenho o cateto. Aqui eu tenho outro cateto. Então, A ao quadrado é igual... Então, é a hipotenusa. Vai ser... O G ao quadrado. Mais... Aqui que é L dividido por 2. L dividido por 2 ao quadrado. Então, A ao quadrado eu tenho, né? Vale 2 ao quadrado, que é a aresta. G eu não tenho. L vale 2. É 2 dividido por 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado. 4. G ao quadrado. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 elevado ao quadrado. Então, vai ficar 4. Vou trazer... 1 elevado ao quadrado é 1 mesmo. Vou trazer ele pra cá. Igual a G ao quadrado. 2 elevado ao quadrado. 4 tira 1, fica 3. 3. G ao quadrado. Posso escrever assim? G ao quadrado é igual a 3. Logo, G vai ser igual raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3. Eu achei o apótema da pirâmide aqui, na verdade. Aqui é o apótema da pirâmide. Usei a fórmula da aresta lateral. Não posso confundir o apótema da pirâmide com uma altura. Esse é o G, não é o H. Ok? Então, vamos agora achar o H. E eu vou fazer o contrário. Ali eu peguei a aresta lateral e apliquei o teorema de Pitágoras e achei o apótema da pirâmide. Aqui eu vou pegar o apótema da pirâmide. Que é o G. E vou achar a altura. Vou fazer um desenho aqui. Vou aplicar de novo o teorema de Pitágoras. Aqui eu tenho o M, o O, o V. Aqui é o H, aqui é o G e aqui é o M. É isso, não é? Então, vamos lá. Então, G ao quadrado é igual... Que é hipotenusa, não é? O G ao quadrado é hipotenusa. H ao quadrado mais o M ao quadrado. O G ao quadrado, acabei de achar. Vale raiz quadrada de 3. Então, raiz quadrada de 3. Que vai dar para eu fazer isto. H ao quadrado mais o M ao quadrado. O M vale 1, o M ao quadrado. Então, aqui vai ficar 3, que é igual... H ao quadrado mais 1. 3 mais 1. Se eu trouxer ele para cá, vai ficar menos 1. Que é igual a H ao quadrado. 3 tira 1. 2, que é igual a H ao quadrado. H ao quadrado, que é igual a 2. Logo, H raiz quadrada de 2. Bom, resolvemos. Eu não posso confundir o G com o H. Então, a alternativa... Qual a alternativa que vai ser? Que vai ser raiz quadrada de 2. Alternativa... B. Então, venho aqui e marco o B. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, toque o sininho. Inscreva-se no meu canal. Deixe um like. Obrigada. Consegui fazer 3 até agora.